Ê, Ê JDS, pode avisar que até o Mano Brau vai escutar essa, certo? Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Então trava, na ponta da minha pica ela destrava Ela parece minha glocajada E o Mandelão não pode parar, parar, parar Então trava, na ponta da minha pica ela destrava Ela parece minha glocajada E o Mandelão não pode parar, parar, parar Fuzil pro alto, o Mandelão já começou Pode avisar que não tem hora pra acabar Fuzil pro alto já vem jogando popô Quero ver Buda batendo no cocô Toma, toma, toma Vou te machucar Toma, toma Toma, toma Toma, toma A DS vai botar Toma, toma Pede pra machucar O seu carro vou te botar na tua buceta eu vou tatar O seu carro vou te botar na tua buceta eu vou tatar De vestidinho, dança em pimenta A novinha tá fogueta Desce mostrando a calcinha, jogando essa raba Quero ver se aguenta Desce mostrando a calcinha, jogando essa raba Ai... De vestidinho, dança em pimenta A novinha tá fogueta Desce mostrando a calcinha, jogando essa raba Quero ver se aguenta Desce mostrando a calcinha, jogando essa raba Ai... Então trava, na ponta da minha pica Ela destrava, ela parece minha glockajada E o Mandelão não pode parar, parar, parar Então trava, na ponta da minha pica Ela destrava, ela parece minha glockajada E o Mandelão não pode parar, parar, parar Puziu pro alto, o Mandelão já começou Pode avisar que não tem hora pra acabar Surtada já vem jogando popô Quero ver bunda batendo no calcão Toma, toma, toma Vou te machucar Toma, toma, toma Toma, toma, a DS vai botar Toma, toma, pede pra machucar Vou sucar, vou te botar na tua buceta, eu vou tatar Vou sucar, vou te botar na tua buceta, eu vou tatar De vestidinho, dança em pimenta A novinha tá fogueta Desce mostrando a calcinha Joga nessa rapa, quero ver essa quente Desce mostrando a calcinha Joga nessa rapa Ai, de vestidinho, dança em pimenta A novinha tá fogueta Desce mostrando a calcinha Joga nessa rapa, quero ver essa quente Desce mostrando a calcinha Joga nessa rapa Ai, eu desci de novo Ai, cê gosta, né? Eu desci de novo Ai, cê gosta, né?